Pessoal, estou aqui com mais um admirador da série The Chosen. Trata-se do Marcelo, que veio até a Caráter. Marcelo, de onde veio a ideia de vir vestido como os personagens da série? Então, na verdade, eu participei de um concurso, que foi pela própria página do The Chosen Brasil, e aí eles pediram para quem fosse fã, mandasse uma foto de corpo inteiro e um vídeo, assim, a Caráter, se inspirado na série. Aí eu mandei, e assim, mandei um vídeo também explicando por que a The Chosen mudou a minha vida, e aí eu achei que eu nem tinha ganhado mais. Aí, quando eu vi, passaram cinco dias, eu recebi a notícia, e eles pediram para eu vir com a roupa que eu tinha enviado a foto. E aí, eu estou aqui. Nossa, que história legal! E o pessoal lá de fora, do shopping, estranhou quando te viu assim? Demais, demais, porque eu vim de Uber, assim. Eu saí do hotel, porque eu não sou aqui da cidade do Rio, né? Aí eu vim, saí do hotel, assim, cheguei aqui, eu achei que ia ter mais pessoas, só que na verdade não. Então, dá para contar aqui, deve ter umas cinco, seis pessoas. Você é corajoso? Corajoso. Muito obrigada, Marcelo, tenha um ótimo evento. Obrigado.